A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Dentro do grande quadro do nascimento de Jesus, imaginemos uma cena muito ampla e pouco a pouco, durante esses dias, nós prestaremos atenção nas pessoas envolvidas nessa cena. O Evangelho de São Mateus coloca o nascimento de Jesus com o realce na figura de José. Não existem palavras de José descritas na escritura, é claro que ele deve ter pronunciado muitas palavras, apenas José se diz algo assim, quer ver? Fez conforme o anjo havia mandado. Fez, partiu, levou Maria ao menino, fez isso, aquilo outro, apenas isso. Um homem da ação, da obediência estrita à vontade de Deus. É assim que nós também podemos entrar nesta cena do mistério da encarnação, se formos capazes de buscar estritamente a vontade de Deus e não nos apegarmos a coisas que possam ser até tendências humanas ou, quem sabe, também tentações. José foi corajoso, assumiu a sua responsabilidade e, levando adiante aquilo que lhe cabia, ele se tornou um sinal para todos nós. É a palavra de vida eterna.